Com o objetivo principal de promover o estudo e o gosto pela filosofia, a Associação Prosofos organizou a 5ª edição das Olimpíadas Nacionais da Filosofia. A edição deste ano decorreu nas instalações e com a colaboração da Didaxis de Ribadave. Nos dias 8 e 9 de abril, cerca de 80 alunos de filosofia de todo o país tiveram presentes na escola e transformaram a Didaxis de Ribadave na capital nacional da filosofia. O grupo composto por alunos, professores e elementos da Prosofos foi recebido ao som sempre impactante dos bombos tocados pelo grupo Tocas Tu, Toco Eu, orientado pela professora Manuela Sá. Estiveram presentes alunos e professores desde Trás-os-Montes ao Algarve que ao longo de dois dias tiveram a oportunidade de viver experiências enriquecedoras. Após a realização das provas em língua portuguesa e a respectiva correção, os 10 melhores classificados realizaram a prova em língua estrangeira e os restantes alunos participaram no Speed Thing, um debate sobre temas filosóficos. Na cerimónia de encerramento, a emoção tomou conta da Sala AG, que estava a abarrotar de jovens ansiosos para conhecerem quem seriam os três filósofos medalhados e as menções honrosas. A medalha de ouro foi para Frederico Saleiro Cardoso, do Colégio Cedros, a medalha de prata para Alexandre Eira, da Escola Secundária Virgílio Ferreira e a medalha de bronze para Tiago Luís Reisende, da Escola Pioneiros, da Aviação Portuguesa. As menções honrosas para Andréa Isabel Vitorino, da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, o João Miguel de Sousa, do Colégio Pedro Arrupe, também recebeu uma menção honrosa, e a Beatriz Gouveia de Jesus, do Colégio Guadalupe. A Inés Carvalho Machado, aluna do 12º ano da Didaxis, de Ribadave, ficou classificada nos 10 primeiros lugares, num universo de mais de 80 alunos. Leonel Rocha, vereador da Educação, esteve presente nestas Olimpíadas e disse que esta é uma oportunidade dos alunos crescerem nos seus conhecimentos. Umas Olimpíadas, seja de que disciplina for, é sempre um momento alto para testar conhecimentos, para aprofundar também experiências e para ajudar os alunos no seu percurso académico. Neste caso concreto, umas Olimpíadas da Filosofia, que é claramente umas Olimpíadas em que se aprofunda a capacidade de reflexão, o estar atento sobre o mundo, e ainda por cima fazer isso a nível nacional cá em Famalcão, sem dúvida nenhuma, que para nós foi muito importante. Para os alunos é importante individualmente, para a comunidade é sempre importante que possamos estar à altura da organização deste tipo de eventos e que os nossos alunos tenham esta oportunidade para poder crescer também nos seus conhecimentos. Irene Alferes, diretora pedagógica da Didaxis e responsável também pela realização do evento desta quinta edição das Olimpíadas de Filosofia, fez um balanço positivo e é já o terceiro ano que participam nestas Olimpíadas. Eu faço um balanço positivo e eu não faria um balanço destes dois dias, eu faria um balanço destes três últimos meses, que foi quando nós, afincadamente, pusemos a mão à obra e conseguimos organizar estas Olimpíadas. Não organizamos sozinhos, quando eu falo sozinhos, a Didaxis sozinha, muitas pessoas colaboraram nesta iniciativa. Foi gratificante, crescemos muito como pessoas, todos, todas as pessoas que trabalharam, os alunos, os professores, a Direção Pedagógica, a Direção Administrativa, o professor Patrício, eu própria, foi muito gratificante. Nós já participámos há três anos nas Olimpíadas da Filosofia, aderimos há três anos, temos participado ininterruptamente nas Olimpíadas, vamos continuar a participar. Este objetivo também teve em atenção que todos os alunos sentissem que a Filosofia não é algo teórico, como muitas pessoas dizem, que é uma ciência muito teórica. A Filosofia faz parte da vida de cada um de nós. Nós crescemos desenvolvendo a nossa capacidade crítica. Nós desenvolvemos que, quando cada dia, nos questionamos a nós próprios. E a Filosofia é isso mesmo. Nós temos que questionar cada atitude, cada pensamento, cada questão que nos é colocada no nosso dia a dia. E se nós aprendermos, temos que fazer opções. E a Filosofia também nos obriga, ou faz com que nós façamos opções devidamente fundamentadas. João Pires, presidente da Prozofos, disse que estas Olimpíadas têm como objetivo permitir aos jovens filósofos poderem refletir as suas perspectivas filosóficas. As Olimpíadas Nacionais de Filosofia têm essencialmente como objetivo permitir aos jovens filósofos e filósofas uma oportunidade de, em conjunto, poderem refletir, poderem desenvolver as suas perspectivas filosóficas, poderem confrontar perspectivas filosóficas. Mas, no fundo, o objetivo gira todo em torno da Filosofia. O objetivo é a promoção da Filosofia e, com isso, permitir aos jovens, efetivamente, uma reflexão crítica, uma reflexão autónoma e, em conjunto com isso, também toda uma convivência e toda uma interação que se gera entre todos eles, porque têm, pelo menos, um elemento estrutural em comum, que é a paixão que têm pela Filosofia. Há um filósofo chamado Daniel Inerarati que diz que a Filosofia é uma das belas artes. Ele tem mesmo um livro chamado A Filosofia como uma das belas artes. E eu acho que a Filosofia, na medida em que é essa reflexão que nós fazemos sobre nós próprios, sobre os outros e sobre o mundo, acaba por despertar a nossa perceção da realidade e, nesse sentido, permite-nos, efetivamente, perspectivar de outras formas, permite-nos criar mundos, permite-nos ter uma visão das coisas em múltiplas nuances e dimensões. E há, de facto, uma proximidade muito grande entre a Filosofia e a arte, no sentido amplo do termo. E, se quisermos, há uma espécie de dinâmica filosófica na arte e também uma dinâmica artística na Filosofia. Por exemplo, Nietzsche considerava que o verdadeiro Filosofo era o Filosofo artista. E, portanto, mesmo na história da Filosofia, esta relação sempre foi muito vincada e eu, pessoalmente, acho que, efetivamente, a Filosofia não é uma arte, como a música, mas tem uma comunhão na medida em que nos permite entendermos a nós, abrir-nos horizontes e perspectivar o mundo sob múltiplas formas diferentes daquele que é o modo habitual de ver esse mesmo mundo. E a Filosofia é isso e a arte, de certa maneira, ou, essencialmente, é também, não apenas, mas também isso. Bem, o balanço é absolutamente inexcedível. Eu acho que foram umas Olimpíadas que corresponderam ao melhor dos mundos possíveis e, quando eu digo isto, é porque, quando faço o balanço, e, evidente, estamos agora no encerramento, mas, quando faço o balanço, não consigo imaginar, não consigo pensar em nada que eu gostasse que tivesse sido diferente, em nada que eu dissesse aqui poderíamos ter feito de outra maneira. E, portanto, eu, em termos de balanço, considero que, efetivamente, correspondeu ao melhor dos mundos possíveis porque melhor não era possível. E, brincando com uma frase de Santo Anselmo, que definia Deus como o ser maior do que o qual nada é possível, eu também não consigo pensar em nada maior do que aquilo que foram estas Olimpíadas Nacionais. E, por isso, eu estou absolutamente feliz e, digamos que, só me resta agradecer, como eu disse, a todos, porque, sem todos, isto não é, obviamente, possível. A Tidáxis agradeceu a todos quantos contribuíram para mais uma edição das Olimpíadas Nacionais da Filosofia. Agradeceu à Prosofos, à Direção-Geral da Educação, aos patrocinadores, à Câmara Municipal de Famalicão, docentes e não docentes da Tidáxis de Ribadave e do curso de restauração da Tidáxis Valsencosme.